Música Olá pessoal, sejam bem-vindos à oitava edição do nosso programa Conheça o Japão. Hoje iremos conhecer o Kasai Inkaikoen, que é o maior parque da região central daqui de Tóquio. Ele foi inaugurado em 1989. O parque fica às margens do rio Edogawa. Bem próximo ao resort da Tóquio Disneyland. O parque é aberto ao público e não paga essa entrada. Possui várias trilhas, diversos tipos de jardins, gramados e até acesso a uma praia. Além disso, o parque possui um aquário, uma roda gigante e um observatório. Ainda para quem preferir, tem aqui saída de barcos que fazem a navegação por essa região. Então, a partir de agora, eu convido-vos para conhecer o Kasai Inkaikoen. Vamos lá? Ainda para quem preferir, tem aqui saída de barcos que fazem a navegação por essa região central daqui de Tóquio. Ainda para quem preferir, tem aqui saída de barcos que fazem a navegação por essa região central daqui de Tóquio. E aí 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 Se inscreva no canal Se inscreva no canal Se inscreva no canal Se inscreva no canal E vamos para a próxima Até mais Transcrição e Legendas por Quintena Coelho E vamos para a próxima